O último grande rockstar e ídolo de uma geração inteira, Kurt Cobain morreu há 27 anos, entrando de vez para o triste clube dos 27 e escrevendo mais um capítulo do livro das grandes polêmicas da história do rock. Apesar da causa da morte ter sido apontada como suicídio, existem algumas teorias que colocam em xeque o fato de Kurt Cobain ter tirado sua própria vida e apontam para uma narrativa onde na verdade ele foi assassinado por conta de divergências com a sua esposa, Courtney Love. Se liga então que hoje vou te contar todas essas polêmicas que envolvem a morte do cantor logo depois da vinheta. Salve galera que quem fala é o Muri e hoje vou te contar a história de todo o contexto e todas as polêmicas que envolvem a morte de um dos maiores ícones da história do rock e líder da banda Nirvana, o Kurt Cobain. Antes de começar a assistir o vídeo, lembra de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para poder acompanhar esse e todos os nossos outros programas. Bom, todo mundo sabe que o sucesso do Nirvana estourou em 1991, quando eles lançaram o álbum Nevermind e o Kurt Cobain virou a principal figura, aquela principal referência para os jovens daquela época. As músicas da banda não paravam de tocar nas rádios, os clipes passavam toda hora na MTV, enfim, todo mundo via tudo do Nirvana, consumia tudo o que tinha a respeito deles. O Nirvana foi a principal banda de uma nova transformação do rock, que agora adotava o grunge como seu principal subgênero. Não demorou para que todo mundo tivesse uma camisa xadrez falenada, um all-star preto sujo, uma calça de ensurrada, enfim, todo aquele outfit que é bem específico do grunge, bem específico do começo dos anos 90. Todo mundo começou a adotar, então, aquele estilo que vinha das bandas de Seattle e começava a falar sobre tristeza, solidão, abandono e todos os outros problemas que eram muito recorrentes naquela nova geração X. Várias outras bandas fizeram bastante sucesso nesse período, usando mais ou menos a mesma temática, como o Soundgarden e também o Pearl Jam, mas o Nirvana era a principal referência naquele momento, era a principal banda do momento, que todo mundo comentava, e o seu líder, obviamente, era o mais adorado pelos jovens e também, assim, o role model, o exemplo a ser seguido. Bom, depois do grande sucesso que foi Nevermind, o Nirvana lançou o sucessor dele em 1993, que era o disco In Utero. Pra esse álbum, a banda queria fazer um som muito mais cru ali, sem tantas revoluções tecnológicas, sem tanta interferência no estúdio. Ficou um som bem mais alternativo, que conversava muito pouco com o pop, era muito pouco comercial, e mesmo assim, o álbum vendeu 15 milhões de cópias pelo mundo. Tava muito claro que o Nirvana não ia entrar no mainstream, mas parece que o mainstream tava se rendendo ao Nirvana. E tudo isso, apesar de parecer um sonho pra qualquer roqueiro, ver todo mundo cantando sua música, ver sua música toda hora na rádio, era muito conflitante pro Kurt Cobain. Ele passou a vida inteira se sentindo muito excluído, muito outsider, né, muito fora da sociedade, sempre fora do padrão das outras pessoas, ele sempre se orgulhou disso, sempre se orgulhou de ser uma pessoa alternativa, que fazia as coisas diferentes, que não se adaptava à forma como a sociedade se comportava. Mas vê que aquelas pessoas que ele sempre criticou e que sempre o excluíram dos lugares por ele ser diferente, estavam cantando suas músicas, era um problema muito grande pra cabeça do Kurt Cobain, ele não conseguia entender como que tudo isso tava acontecendo. Ao mesmo tempo que ele se sentia feliz de poder tocar sua música e espalhar sua mensagem, ele olhava e falava, peraí, mas as pessoas tão entendendo o que eu quero dizer? Será que as pessoas entendem que a minha música tá criticando tudo isso e que elas gostam também? Então você imagina a cabeça do cara, ele começou a entrar em parafuso, e aí começou a surgir essa ambiguidade na cabeça dele, e infelizmente o fim foi bem trágico. A gente sabe que o Kurt Cobain sofria bastante com depressão, a gente é sabido isso hoje, mas na época a doença ainda não era tão difundida, ainda não era tão colocada pelos especialistas, muito pouco diagnosticada. Então na época era meio difícil entender isso, a gente consegue ver hoje o reflexo nas letras que ele tinha, nas músicas que ele compunha, mas colocando isso tudo em perspectiva ali pro começo dos anos 90, não era uma coisa da qual as pessoas tinham tanto conhecimento como a gente tem hoje, com todas as informações que a gente consegue encontrar. Mas é claro que o que afundou de vez o Kurt Cobain foi o vício dele muito pesado em heroína. Ele falou que já se medicava desde os 7 anos de idade, quando ele foi diagnosticado ali com déficit de atenção, começou a tomar remédio desde cedo, e disse que a partir de então, pro resto da vida, ele tomou diversos tipos de droga, e as substâncias só foram ficando cada vez mais pesadas. Ele tinha muitas dores de estômago também, e nenhum exame conseguiu diagnosticar exatamente o que causava elas. Então, pra poder se medicar e sentir menos dor, ele falou que tomava bastante heroína, pra poder aguentar. Mas a gente sabe que heroína não é tão simples assim, não é uma coisa tão simples, que você toma e acabou, é um pacote completo. Ele vem com o vício, o vício te destrói, e foi exatamente isso que aconteceu com o Kurt. Bom, com todo esse contexto, tá muito mais que claro que o Kurt Cobain tava passando por um momento muito difícil. Em 94, o Nirvana tava fazendo uma turnê ali de promoção do álbum em útero pela Europa, e o Kurt Cobain foi diagnosticado numa hora da turnê com bronquite e laringite, então ele se afastou um pouco, eles acabaram adiando algumas datas, e ele foi pra Roma encontrar a Courtney Love, onde eles se hospedaram em um hotel. Na manhã do dia 4 de março, a Courtney Love acordou e percebeu que o Kurt Cobain tava inconsciente, e ele tinha tido uma overdose de um medicamento misturado com champanhe, e algum tempo depois, a Courtney veio falar que essa foi a primeira tentativa real de suicídio do Kurt Cobain. No dia 25 de março, ela organizou uma intervenção, que é um processo onde você chama pessoas próximas, aquela pessoa que tá passando por algum sofrimento, e tenta esparecer, tenta colocar pra ela que ela tá com um problema, e o objetivo da Courtney Love era mostrar pro Kurt Cobain que ele tava virando um viciado muito forte em heroína, e que aquilo ali teria um final trágico. Depois de relutar no primeiro momento, ele aceitou se internar numa clínica de reabilitação, e no dia 30 de março, ele deu entrada no Centro de Recuperação Êxodos, lá em Los Angeles. Só que ele acabou ficando apenas uma noite nesse centro, ele saiu pra fumar um cigarro e pulou o muro da reabilitação, pegou um táxi e foi direto pro aeroporto pegar um avião pra voltar pra Seattle. Nesse voo, curiosamente, ele veio sentado do lado do baixista do Guns N' Roses, Duff McKeegan, e apesar de ter uma animosidade entre as bandas, eles tretavam toda hora, o Kurt detestava o Guns N' Roses, ele ficou muito feliz de encontrar o Duff, ele trocou bastante ideia, se divertiu, e algum tempo depois o Duff veio ao público e falou que naquele momento ele sentiu que tinha alguma coisa muito ruim acontecendo com o Kurt Cobain, e teve uma impressão de que algo trágico iria acontecer com ele em breve. E aí, além do tempo, ficou um pouco confuso. Muitas pessoas afirmaram ter visto o Kurt Cobain andando por Seattle nos dias 2 e 3 de abril, fazendo algumas coisas, indo em restaurante, em alguns lugares, andando. É tudo muito confuso porque depoimento de pessoas na rua, a memória fica meio prejudicada, cada um acha que viu um tipo de coisa. Então, se tem relatos dele fazendo algumas coisas pela cidade no dia 2 e 3 de abril, mas no próprio dia 3, a polícia emitiu um certificado dizendo que ele estava desaparecido, ele foi dado como uma pessoa desaparecida porque a família e os amigos não sabiam do paradeiro do Kurt. Nesse mesmo dia 3, a Karnelov contratou um detetive particular chamado Tom Grant, lembra desse nome porque ele vai ser importante lá na frente, para poder encontrar o marido dela e ir atrás de todas as pistas, etc. Só que a partir daí do dia 3, ninguém mais tem notícia do Kurt, ninguém mais viu o Kurt andando por lugar nenhum, mas o que se tem de fato, o que se tem de concreto, é que no dia 8 de abril, um eletricista foi até a residência de Kurt Cobain lá em Seattle, para poder instalar um sistema de segurança, e ao chegar na estufa da casa, que ficava lá na parte superior, ele encontrou o corpo de Kurt Cobain com uma espingarda apontada em direção ao seu queixo, e o maior rockstar dos anos 90 daquele momento estava morto. A partir daí, começava um dos momentos mais sombrios e mais misteriosos da história do rock and roll. É claro que qualquer morte de uma figura muito importante para o rock and roll já faz bastante barulho no mundo inteiro, agora você imagine como ficou o mundo depois da morte provocada do maior rockstar do momento. Mas é claro que com todas essas polêmicas, todo esse contexto ainda não muito esclarecido, seria assunto para os jornais e para os tabloides explorarem durante meses, e até hoje faz muito barulho. Todas as circunstâncias sempre apontaram para o suicídio, que segundo pessoas do círculo próximo de Kurt Cobain, estava sendo anunciado há bastante tempo, então a Kurt and Love, os amigos próximos dele, os parceiros de banda, todo mundo que convivia com o Kurt, estava percebendo que o vício dele em drogas, também a depressão dele cada vez maior, estava apontando para um caminho que não ia terminar bem, e enfim, quando aconteceu, foi meio que aquela tragédia anunciada para eles. Mas é claro também que muitas outras pessoas iam tentar olhar para isso de uma forma diferente, iam tentar fazer suas próprias investigações. O primeiro foi Richard Lee, que uma semana depois da morte de Kurt Cobain, já estreou, lançou o primeiro episódio de uma série na TV chamada Kurt Cobain Was Murdered, ou, em português, Kurt Cobain Foi Assassinado. Só que o grande responsável por criar toda essa teoria da conspiração de que o Kurt tinha sido assassinado foi justamente o Tom Grant. É isso aí. O detetive que a Kurt and Love tinha contratado para encontrar, então, o seu desaparecido marido começou a se virar contra a própria contratante e começou a acusá-la de que, na verdade, ela tinha elaborado um plano para matar o Kurt Cobain. Segundo ele, a cantora teria muitos motivos para poder fazer isso, e ele também apontou algumas coisas que não ficaram muito esclarecidas ali na investigação, e começou a falar disso muito abertamente. Então, o primeiro ponto que ele falou, porque a Kurt and Love tinha pedido para ele cancelar o cartão do Kurt na hora que ele foi começar a procurar, porque ela achou que assim ia ser encontrado mais rápido, mas ele achou isso suspeito, porque se o Kurt Cobain estivesse usando o cartão dele, era muito fácil de você saber o estabelecimento onde ele usou, rastrear, e poder fazer toda essa trajetória indo atrás do cara. Mas isso é só a ponta do iceberg, porque tem dois pontos muito importantes, ele sempre constrói os argumentos dele com base nisso aí. Primeiro, ele contesta muito a dose de heroína que foi encontrada na autópsia no sangue do Kurt Cobain. A dose registrada, segundo algumas pessoas, era de 1,52 miligramas por litro no sangue, e alguns especialistas dizem que isso é praticamente três vezes mais do que o necessário para ser letal ao corpo humano. Então ele contesta, falando que não é possível que uma pessoa que estivesse com toda aquela dose de heroína no sangue conseguiria pegar uma espingarda que é pesada, apontar em direção ao próprio queixo e puxar o gatilho. O segundo ponto é exatamente a nota de suicídio que foi encontrada do Kurt Cobain. Ele teve acesso à carta original por meio da Kurt in Love, ele tirou uma cópia, ele disse que pelo tom que a carta tinha, parecia muito mais que ele estava só dizendo que ele ia largar o mundo da música, que ele não queria mais escrever, que ele não tinha mais prazer em fazer música, e também que ele estava abandonando a carne in love, até porque é sabido que ele estava num processo ali que estava começando a caminhar para um divórcio. Então a teoria dele é de que o Kurt Cobain ia se separar da carne in love, tirá-la do testamento, e ao saber disso, ela deu todos os jeitos possíveis para poder ser apontado como um suicídio, a morte do cantor, e ela poder dar toda a grana do cara. E no final do texto, na verdade, ele fala sobre o suicídio, ele fala que está deixando o mundo, ele fala sobre a filha dele viver melhor sem ele, só que entra uma parte que o investigador sempre bate na tecla, dizendo que aquela caligrafia do final do texto não era a mesma caligrafia do texto acima. Então o que ele diz é que a carne in love teve acesso a alguns diários do Kurt Cobain, pegou um texto onde ele dizia alguma coisa que podia remeter a suicídio, adicionou aquela parte no final, e aí ficou esse registro como se ele estivesse dizendo essa carta despedida para todo mundo, só que tinha essa parte que era diferente por contar da caligrafia dela ser diferente da caligrafia do Kurt. A teoria dele tem ainda muitos pontos, tem muitas outras coisas que ele aponta, ele fala que tem muitas outras incongruências na investigação da polícia, que teve testemunha que não foi ouvida, que teve alguns depoimentos que não foram levados em consideração, enfim, tem tanta coisa que ele fez um documentário que foi lançado em 2015, chamado Soaked in Bleach, e está disponível na internet para vocês procurarem, para vocês entenderem um pouco melhor de toda essa trama que ele coloca e tentando convencer as pessoas de que, na verdade, a carne in love mandou matar o Kurt Cobain. Bom, é claro que um caso tão cheio de polêmicas como foi essa morte do Kurt Cobain, estaria ainda muitos desdobramentos por muitos e muitos anos, mas apesar de todas essas incongruências, todas essas pontas soltas, o que a gente tem hoje muito claro, que aponta muito claro, é que o Kurt Cobain realmente cometeu o suicídio. Todas as teorias do Tom Grant já foram rebatidas, a polícia mesmo já esclareceu, muitas outras pessoas já esclareceram. Então, a começar ali pela dosagem de heroína no sangue do Kurt, primeiro que é um dado extraoficial, a gente não tem o dado da autópsia real, é um número que se comenta, mas ninguém sabe se exatamente é esse número mesmo, e muitos especialistas já falaram que a resistência para uma dose alta de heroína de um corpo para o outro varia, e como o Kurt Cobain era um usuário há muitos e muitos anos e vinha cada vez mais aumentando as doses de heroína no seu corpo, não é nada impossível de que ele conseguisse aguentar aquela dosagem sem ter nenhum tipo de problema para poder fazer outras coisas, como, por exemplo, levantar uma espingarda muito pesada. A parte da nota de suicídio também, muitos especialistas de caligrafia já foram fazer análises, a maioria deles diz que realmente é sim, é a mesma caligrafia no texto inteiro, não tem nenhuma alteração, e outros que não conseguem afirmar que é, dizem que, como é uma cópia, não é o documento original, fica muito difícil de você poder ter uma análise muito fiel, e eles dizem que é só alguma coisa inconclusiva, eles não conseguem dizer que são duas caligrafias diferentes ou é uma só. Então a gente não tem nenhum especialista apontando, dizendo, não, são duas diferentes, tá uma coisa muito estranha aqui, enfim, é só uma grande teoria. E todos os outros pontos que o Tom Grant aponta já foram refutados, inclusive a Kurt and Love nunca foi contra a investigação dele, ela nunca tentou impedir nada, sempre foi muito solista quando a polícia foi chamá-la para depoimentos e essas coisas, e é um comportamento meio estranho para quem talvez estivesse tentando encobrir alguma coisa. Então todas essas evidências mostram que realmente o Kurt Cobain cometeu suicídio. O que a gente tem de certeza é que o Kurt Cobain representou uma geração inteira de pessoas que estava muito angustiada com temas que antigamente não fazia parte do cotidiano da vida das pessoas. E todo o problema dele com drogas e com a depressão sempre foi muito glamourizado, e é assim até hoje, com as pessoas achando que depressão e vício em drogas é uma coisa muito romântica e muito bonita, por que na verdade são problemas muito sérios, muito graves, e que precisam ser resolvidos com extrema urgência. E aí, o que você achou dessa história? O que você acha dessa polêmica que envolve a morte de Kurt Cobain? Comenta aqui embaixo o que você acha, comenta também o que você acha das músicas do Nirvana, qual a sua favorita, e comenta também qual tema você quer me ver falando aqui, em qualquer momento da história do rock, eu volto aqui um dia para poder fazer um vídeo sobre isso. Lembra também de deixar seu like, compartilhar o vídeo com seus amigos, e se inscrever no canal do Turn It Up para poder acompanhar esse e todos os nossos outros programas. Valeu por ter acompanhado o vídeo até aqui, eu sou o Muri, e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri